Domingo, 29 de agosto. O Fantástico começa agora revelando detalhes da investigação que levou para a cadeia o homem apontado pela Polícia Federal como chefe de uma organização criminosa que movimentou mais de 38 bilhões de reais. Segundo os investigadores, Gleidson Acácio dos Santos operava um esquema financeiro clandestino, atraindo milhares de investidores de todo o país. A contagem do dinheiro levou um dia inteiro. Foram 14 milhões de reais apreendidos com os suspeitos essa semana. Mais 21 carros de luxo, joias, charutos cubanos, roupas de grife, perfumes e bebidas caras. Os investigadores também apreenderam 591 bitcoins, equivalentes a 149 milhões de reais na cotação de hoje. Pela primeira vez a gente teve apreensão de valores tão significativos. Eu já participei de outros mandados de busquê.